Romou pra Fafá, chama ele, chama a Gene Subiu a pressão, chama ele, chama a Gene Se é pra falar a verdade Chamou o nosso repórter Genefax Chama ele Genefax Fala Genefax! É Genefax! Eu estava lendo de feira, eu desci Em frente a moto do Brasil A minha moto está na parada, em frente a coração do sábado Quando o Diego, meu namorado, veio e me chamou Disse que ia me entregar o dinheiro do cartão Que ele comprou um relógio no cartão de minha mãe Ele me chamou pra ir até a casa dele Eu fiquei esperando na parada Foi quando ele entrou Antes dele entrar, ele passou, puxou o celular Eu entrei atrás dele, ele começou a lutar muito Minha espunhada falou, se tranque Maria A primeira porta que eu achei foi o banheiro, eu me tranquei Ele começou a tentar arrumar a porta Ele lá atrás da porta, segurando a porta ao máximo que eu fui Mas ele conseguiu arrumar a porta Ele me segurou pelos cabelos Começou a passar faca no meu pescoço Furou as minhas costas, as minhas mãos Minhas mãos Estava toda cortada, porque à medida que ele via com a faca Eu colocava a mão pra dentro pra me defender Quando eu consegui sair do banheiro e feitar a cozinha Eu estava tão ensalvada, depois eu escorreguei E meu próprio sangue caiu Quando eu traí, o Diego pressionou o pé no meu pescoço Pisou, pisou Gritava que ia me matar Nesse momento que eu não estava aguentando mais o sofrimento Eu chamei pelo meu pai Já tem um ano e sete meses que faleceu Eu pedi ajuda a ele, pra ele me ajudar Pra eu sair daquele sofrimento Foi na hora que minha espunhada conseguiu puxar ele Eu levantei e saí, saí na entrada Na porta da casa de ele, tinha mais de cinco homens Ninguém teve coragem de me ajudar Porque ele dizia que o meu ex-namorado estava com a faca Um homem com a faca agredindo uma mulher E mais de cinco homens só olhando Foi quando a vizinha dele me colocou dentro de casa Ele sanguentada, ela fechou o portão E deu uma toalha que eu colocava no pescoço Quando eu saí da casa dele, que eu entrei Que a vizinha dele me pediu uma cepa Para que lado ele foi Ela me deu a toalha para eu colocar no pescoço Foi quando o filho dela, pediu para o filho dela Me acompanhar até o posto No meio do caminho as pessoas só olhavam Só queria saber o que tinha acontecido Queria tirar foto Mas no momento nenhum me ajudou O que me deixou mais indignada Foi porque eu gritei, eu pedi muita ajuda Eu pedi muito socorro E não teve nenhum daqueles cinco homens Que estava ali na frente Me acudia Quer dizer, eu Ensanguentada, cortada na mão de um homem Enquanto cinco homens assistiam Com medo de espelho E ninguém foi capaz de fazer nada Eu fui caminhando com o vizinho até o posto Quando eu cheguei lá, o segurança perguntou O que foi que tinha acontecido O vizinha dele falou Que eu tinha sido agredita por um golpe de fato A abrir o portão de emergência do hospital Foi quando eu entrei Me deitei na maca E aí os médicos vieram me atender E depois disso Eu não lembro de quase mais nada Porque eu a deitada E os médicos vieram me prestar atendimento Tá difícil, tá Mas vamos conseguir virar o jogo Porque quem ama não espera e faz de coração E Amélia volta a brilhar de novo O trabalho tá chegando, acontecendo E a alegria do povo é bem maior Tá na escola, meninada, aprendendo Com mais saúde e a vida fica melhor A segurança, o trabalho, a alegria A força da mudança que, claro, a gente tem É de verdade, não é só lembrança A Amélia Rodrigues tá grande outra vez Tá, tá O trabalho segue andando Tá, tá A volta pra frente tá melhorando Tá, tá Tá mudando pra valer Tá voltando a sorrir Tá voltando a crescer Mesmo com tantos desafios A Prefeitura de Amélia Rodrigues segue firme Trabalhando por uma cidade cada vez melhor para todos O trabalho está só começando Prefeitura de Amélia Rodrigues Grande outra vez Amélia Rodrigues